Música Aqui no Feminíssimo, a Sandra Tese E a gente vai falar daquela roupinha Confortável pra dormir Pra ficar em casa E esse frio tá convidativo pra isso Né, Sandra? É verdade Amanhã eu não vou botar o nariz na rua Eu vou pra dia inteira em casa Gente, a Sandra trouxe Tanta coisinha linda Esse aqui, ó, eu achei Uma graça E ele tem a camisinha E olha que fofinho, Sandra Esse daí é aquele meio termo, né? Sim E é um xadrez meio escocesa E delicado, né? Muito, muito bonito Eu adoro isso E tão fofinho, gente, que vocês não imaginam Este aqui eu tenho E eu amo Esse é o sótio Eu tenho bem nessa estampa, né, Sandra? Só que o meu tem botões Eu acho que são nuvenzinhas, te lembra desse? É diferente porque sim É, mas é o mesmo É um padrão bem parecido E o mesmo azul, né? Isso aqui é tão gostoso, gente Tão quentinho Eu tenho vendido super bem Que tu colocar ele depois do banho É Não tem coisa melhor, né, Sandra? Esse aqui também Esse aqui também E olha, vocês não têm noção O que é isso aqui, né, Sandra? Esse daí também Olha que pijama lindo Eu adoro cinza pra homem E tem aquele que não é abotoado na frente, né? Porque tem muitas pessoas que Não tem necessidade Sim, e esse que tu trouxesse Tem também a camisolinha Tu adora comprar o pijama E a camisolinha Ou tem gente que não gosta de pijama A pessoa gosta do padrão E não gosta de pijama Esse eu trouxe com abotoamento Ah, tá, tu vai mostrar esse agora? Vou mostrar esse agora Esse daí é de veludo, ó Ai, olha que fofinho, Sandra Uma delícia isso aí Não, e ele tá chique, não é? Ele é bem... Eu adorei esse debrum, né? Abriguinho também Modelo de abriguinho Que debrum bonito, né, Sandra? E tem na lateral aqui também, ó Ai, olha que lindo Esse aqui seria um daqueles Que a gente usaria pra sair Né, Sandra? Vamos ver esse aqui Esse aí, ele tem uma costura Na frente e nessa lateral Ele é super bonito Isso daí é um abrigo também E aqui, ó Ah, ele tem essa costura Que faz um... É, um detalhe Tem um detalhe E aqui ele é todo costurado Cortado a leite Sim Na gola Olha que detalhe bonito E olha que calça linda Da calça Ele tem esse pêssego Na frente, ó Da calça Que nem tem aqui do lado Ai, tá linda mesmo Tá bonitinha Essa aqui também é uma calma Essa que tu usa separado Sim, e pode usar Sim, porque... Claro, ela é uma joga Esses tecidos são os mesmos Que fazem as roupas, né? Mas sem dúvida Olha aqui É bonito, né? É lindo E esse aqui? Esse daí é um doce, né? Sandra Parece uma ovelhinha Olha aqui, gente O que é isso aqui, é? Não, e o que é esse detalhe preto? Olha que amor Esse aí, ó A mangarada Esse aqui também dá tranquilamente Pra pijama Quanto pra abriguinho Pra abriguinho também Tá muito lindo Olha, Sandra Caprichou, né? Caprichou, né? Tá, e aqui E o masculino também De moletom cardado Esse eu trouxe sem ser Esse aqui o meu marido tem igual Só que o dele eu acho que é abutuado É? Lá da tua loja Não, sim Mas esse daí chegou agora Chegou hoje Ah, mas tu tinha com esse padrão No ano passado, né? Um xadrez parecido É que o masculino não tem muito o que mudar Não tem muito o que inventar, né? É, não tem muito o que inventar Tá lindo, Sandra E o bem fofinho Eu trouxe o chinelinho Olha que amor Olha que amor Eu não sei se o que eu tinha trazido A semana passada Ai, que bonito esse trabalho aqui É, ele é uma telocê, né? E o bom, gente É que a Sandra cuida muito Pros chinelinhos Dos seus lados Pra eles Deixa eu tirar aqui E esse lado de É, pra eles serem antiderrapantes Ele é todo fofinho aqui em cima, ó Com uma pele sintética E aqui Olhem aqui O que é isso aqui Tá fofinho aí Sandra Segunda pele Segunda pele Que é bom, né? Essa pra quem é muito acalorado Que não gosta da térmica Então essa daí é uma camiseta tipo meia Não, e é impressionante o que esquenta, não é, Sandra? Esquenta, não faz volume Precisa fazer, botar muita coisa Busão em cima de tudo Uma coisa em cima da outra Tu botando isso aqui Mais uma peça por cima É que não serve o calor do corpo, né? E ela não O que é bom não faz volume E também se aparece a manguinha Sim, tem a rendinha, ó Tem a rendinha Sandra, me conta uma coisa Essa aqui tu tem ela em branca e preta também, não é? Só tem o branca e cor da pele E preta não tem A cor da pele é um curinho É um curinho, né? Porque tu usa com qualquer coisa por cima Que não aparece, né? E tem outras que são com a golinha redonda Sem a renda Sem a renda, não é? Pra quem prefere Tem gente que não gosta de renda Tá, essas são as meninhas sem o punho Sem o punho Que é essa e essa aqui Tá E essas são aquelas que a gurizada gosta Ó, tu vê que tem até estampadinha É, eu não consegui agora Sandra, vamos Só pras pessoas entenderem Essa sem o punho Quem é que usa? Quem tem problema de circulação? Quem não gosta de ter Mais larginho Como eu que fico o dia inteiro Em pé Claro Então isso daí é bom Porque ele não aperta E não tranca a circulação Sim Então é muito melhor Não te dar dor nas pernas Facilita pra Pra colocar Porque ela não cai Tem gente que diz Não tem punho Ela só não aperta Né? É Ela fica normal Claro E aqui, ó, gente As meninhas tradicionais Que todo mundo ama A Sandra tem também meias De nylon, não é? De nylon tem Tá super em alta Voltou Com toda a força Fio 40 Que é da Da Lupo Também Que eu trabalho com a Lupo A fio 40 térmica Não, perfeito Sandrinha Então assim, ó Gente Vamos passar o inverno Já que o inverno vai ser frio Vamos passar com conforto Né? Com conforto Que bonitinha, né? E bem É isso aí A loja da Sandra Fica no Moinhos de Vento Na Galeria Vila Rica Na rua Frederico Link Na travessa Frederico Link Que é aquela rua do Banco Santander Tá? Uma rua que não tem saída Que é super fácil de estacionar De chegar Tem até ponto de táxi Tem ponto de táxi ali Queremos todo mundo lá Todo mundo lá Tem até ponto de táxi